Vindas para o nosso parceiro aqui, o Fábio, lá do Atacado Central, que trouxe novidade mais para a gente, né? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, telespectadores da TV Rio Garças. Sim, hoje eu vou falar de uma empresa que é parceira do Atacado Central já há muito tempo, que é a Politrice. A Politrice está conosco há quase 20 anos, né? Então, falar um pouquinho dela hoje, falar da linha que ela tem, dos produtos, né? Então, assim, uma gama gigante de produto. E qual que é aí a diferença, né, desta linha que você trouxe para apresentar para os nossos telespectadores, para os nossos amigos comerciantes que nos acompanham? Pode colocar na tela toda para a gente. Então, a Politrice, ela tem produtos de qualidade e um preço acessível. Realmente, ela é um produto muito bom, falo porque eu uso os produtos da Politrice, né? Então, nós temos ali uma linha de desinfetantes, tanto de 500 ml e uns 750, com um ótimo preço. Nós temos ali uma linha que é campeã de venda. Aonde ela está, ela vende bem, que é a linha Casa Flor. Entendeu? A linha Casa Flor, que nós temos ali no tamanho 500, 1 litro, 1 litro e 750 e 3 litros. Então, desde aquela pessoa que usa pouco até aquela pessoa que usa muito, nós vamos ter. Nós temos aqui o aromatizante de ambiente. Diferente daquele do aerosol, ele é um sprayzinho, ele fixa melhor. Olha, que bom! É, também nós temos ali quatro fragrâncias deles. Nós temos aqui o limpador multiuso, tudo. Também nós temos várias fragrâncias dele, tá? Então, assim, linha Politrice, nós temos uma gama gigante dela. Nós temos aqui, ó, esse aqui que é o produto, que é o amaciante concentrado Casa Flor de 500 ml, tá? Muito bom, cheiroso, vai deixar a roupa ali cheirosinha, tá? E nós temos também um lançamento. Ele não está aqui, mas é o amaciante Casa Flor de 1,750. Olha! É, lançamento da Politrice, nós temos no atacado, tá? Nós temos também da linha Casa Flor, nós temos limpa cerâmica, limpa porcelanato, nós temos ali lustra móveis, tá? Então, assim, é uma gama gigantesca desses produtos, tá? Bom, eu posso dizer para você, você, Fábio, você que está acompanhando a gente, que nós também ali em casa utilizamos ali, pelo menos, Casa Flor ali para deixar o ambiente mais cheiroso. Então, a gente conhece, sim, o produto e faz questão de trazer aqui para o conhecimento público e principalmente para os nossos amigos comerciantes que estão nos acompanhando para trazer isso para a sua revenda, né, Fábio? Exatamente, Luiz. Isso é um produto de qualidade, tá? Ali mesmo, isso é um produto... Tem um limpador perfumado, tá? Que é o Desiré. Esse vermelhinho que está atrás de aqui, ó, na foto. Pode colocar na tela. Esse vermelhinho, ele tem algo interessante. Qual que é o diferencial dele? Ele é acionado pela luz. Olha! Bateu a luz, o cheiro sobe. Olha que diferente. Entendeu? Então, procura. De acordo com o fornecedor, é Desire o nome, né? Mas a gente é meio chucro, a gente chama de Desiré. Tá? Então, nós temos ele lá que é um produto diferenciado, assim, no mercado. Além desses, também, nós temos a linha sanitária, tá? Que é pedra sanitária, pastilha sanitária. Tá? Então, assim, nós temos ali aquele gelzinho, aplique. Então, assim, Politriz, Atacado Central, tem quase tudo. Tá? Precisou de produto Politriz, pode procurar o Atacado Central, que ele vai ter uma gama gigante. São quase 100 produtos diferentes. E quais são os contatos, Fábio, para entrar em contato? Nossos amigos comerciantes que estão acompanhando agora, que querem trazer essa linha Politriz aí para a sua revenda. Tá? Pode entrar em contato pelo 65, né? 3422 1207. Muito bem. Então, tá aí você que está acompanhando a gente, quer deixar seu ambiente mais cheiroso, né? Procure os mercados aqui do nosso município, procure os eventos aqui do nosso município, procure por Polatriz. Se não tiver, entre em contato. Fala, assim, para o pessoal lá do mercado. Entre em contato com o pessoal do Atacado Central, que eles vão fornecer para vocês. Não é isso, Fábio? Exatamente, entendeu? Então, Politriz e Atacado Central é quase a mesma coisa, tá? Um está ligado no outro.